Foi assim que eu li o capítulo de Meshul dessa vez E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje, capítulo 97 de Meshul, Magic and Muscle Meu Deus do céu, que capítulo Ai, sou do leito Bom, o Meshul ganhou página colorida, porém Foi um capítulo tão me... Assim como disse o Anted lá no Discord Foi um capítulo muito me pra mim Bom, vamos comentar sobre esse capítulo Gostaria de saber o que vocês acharam Comenta aí embaixo já o que vocês acharam sobre o capítulo E aí vamos comentando aqui o que foi acontecendo nesse capítulo Que não foi nada demais Bom, o Domina está no chão, né? Ele beijou o chão depois do soco do Mesh Só que ele ainda tá vivo E ele fala pro Mesh Eu não vou desistir Todo meu esforço não será em vão Eu vou conseguir ser o filhinho de papai E aí ele ativa mais uma vez a sua 30 Só que dessa vez não aparece mais o Poseidon grandão Simplesmente ativa nele mesmo Ele fica mais rápido Porque ele tira a defesa E foca somente no ataque Ganha velocidade E aí ele vai atacar o Mesh com várias magias Assim, umas bolas que vão soltando Meio que raios dos lasers Enquanto o Mesh vai tendo que desviar E bater nele ao mesmo tempo E enquanto isso ele também vai atacando o Mesh Com o seu tridente, né? Com o seu bagulho ali Só que o capítulo vai se basear no quê? Gente, vai ficar o tempo inteiro falando sobre o Domina E o Domina vai repetir as mesmas coisas Só que dessa vez, diferente do capítulo passado Falando que ele vai honrar o papai Não sei o quê Agora ele fala que Pô, eu tenho tanto amor pelo meu pai Que eu quero me tornar um com ele Ele vai pegar o meu corpo Vai utilizar o meu corpo Pra ser um ser perfeito Da magia, papapá E esse é o meu desejo E esse é o amor verdadeiro Você não sabe o que é o amor, Mesh E embora o Mesh comece a dar uns toques nele Falando Pô, isso não é um pouco extremo Porque você tem que viver sendo quem você é Você não precisa ser o que seu pai quer que você seja e tal Enquanto isso ele continua Não, porque você tá falando da forma que eu tô pensando tá errado Cara, ele é muito Sabe aquela pessoa que não entende o que você tá falando Ela distorce o que você tá falando Porque ela não consegue raciocinar Sobre o que você está falando Esse é o Domina Tipo, eu falei maçã Ele falou Como assim? Você tá falando que eu não gosto de maçã? Tipo, nada a ver E esse é o Domina E perde a graça Não tem graça alguma Né? Então aí o Mesh vai rebatendo ele e tudo Vai ter só uma parte legal assim Que eu considero do capítulo Porque o Mesh diz pra ele Por exemplo O meu pai O pai que o Mesh considera de verdade Ele nunca falhou em amar o Mesh Mesmo o Mesh não tendo magia Então o que que acontece? Ele tá querendo dizer pro Domina Cara, não importa se você é o mais forte Se você tem o corpo O melhor corpo de todos Cara O meu pai, por exemplo Sempre me amou do jeito que eu sou Então o Innocent Zero também deveria amar você Do jeito que você é Você não precisa ser Tipo Oh meu Deus O cara mais forte do universo Só que a gente sabe Quem é o Innocent Zero É aquele vilãozão Basicão, né? Troxão E o Domina não consegue entender isso Fica lá despirocado Aí vai ativar a magia Depois ainda vai pegar A varinha do começo, né? A Wand of Beginnings Vai ativar ela As duas magias As duas varinhas Junto, na verdade E vai soltar os golpes Em cima do Mesh E falar Meu Deus Agora fiquei mais forte Não sei o que Só que o Mesh ainda tem mais um golpe E esse golpe Ele é ao quadrado Então vai aumentando A quantidade de socos Que ele vai dando, né? Então tipo É 16 ao quadrado É Depois vai pra 32 ao quadrado Sei lá Ele vai aumentando Exorbitantemente O que você precisa saber é São socos ilimitados É isso E ele vai batendo no Domina Bate, 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 bate O Domina cai mais uma vez Mas depois ele levanta de novo E fala Não, agora eu vou te bater Mas aí o Mesh tem mais um soco ilimitado Que ele lança no final do capítulo Aí termina o capítulo Gente Foi um capítulo Tipo Muito Muito basicão Tipo Não teve nada assim pra mim Mas essa parte do Mesh Me deixou Muito feliz Porque essa forma do Mesh pensar E você ir além um pouquinho do mangá Ir além um pouquinho da lutinha E focar um pouquinho nas frases Que o Mesh falou pro Domina São muito legais De você gostar da pessoa Sendo quem ela é E isso Tipo Isso eu acho que a gente pode analisar Isso eu acho que a gente pode refletir A gente veio e falar Pô Mesh Trouxe uma mensagem legal nesse capítulo Tudo bem O capítulo não foi um dos melhores Não teve o desenvolvimento do personagem O vilão continua sendo chato pra caramba Mas essas frases Continuam sendo muito legais E são pontos que você deve valorizar Independentemente Se o mangá não está bem Ou está Mesmo que ele esteja ficando chato Se a gente pegar E focar um pouquinho Na mensagem que a obra Tá trazendo muitas vezes Talvez dois Três capítulos Não contem Mas os três juntos Eles formam Um conjunto Pra você falar Pô Construiu o que o Mesh Tava falando pro Domina Ensinando o Domina Sabe A se aceitar como é E que O pai dele não deveria ser Tipo O cara que Pegaria tudo de você Porque você gosta muito dele Fala assim Pô Vou dar tudo pra ele Porque eu sou o filho dele E eu respeito muito E papapá E eu amo muito É uma obsessão maluca Você pode ser você mesmo Você pode viver a sua própria vida Então foi assim que eu entendi essa parte Foi isso que eu tirei desse capítulo Não tem muito o que falar Nem Nem a trilha de Kimetsu Ajudaria nesse capítulo Sinceramente falando Nem de Shingeki Nem de nenhum Porque Eu não curti tanto o capítulo Assim como o João Também lá O Anted Também não gostou Eu também não curti tanto Mas cara Pelo menos focando nessa parte Pelo menos foi Nessa parte foi interessante E é algo que eu tiro o chapéu pro autor Gostei demais Dessa parte E a gente tem que valorizar A gente não pode só criticar Muitas vezes A gente também tem que ver Um pouquinho além É assim que eu penso Às vezes a gente Critica Obviamente A gente tá naquele momento Naquele Naquele ímpeto De falar Pô tá ruim esse negócio aqui Mas às vezes a gente pode também Ter um olhar um pouquinho Sei lá Um pouquinho melhor A gente tentar Tirar algo bom daquilo Que é muito melhor Do que a gente só ficar Batendo, batendo, batendo É assim que eu penso Não foi um capítulo bom Mas Eu até que Tá Eu gostei dessa parte do México Então Vou considerar aí um capítulo Nota 5, 5 5, 5 5 de 5 Mentira 5, 10 Entendeu? Então mano O João aqui tá vazando Gostaria muito de saber O que vocês acharam Desse capítulo também Se vocês não estão suportando Teve um inscrito aqui Que comentou no último vídeo Que ele falou que Não curtiu nada o capítulo E eu já falei pra ele mano Ô Coloca a trilha de Kimetsu Coloca a trilha de Kimetsu Que às vezes dá uma melhorada Esse capítulo aqui Não foi muito bom não Mas Às vezes dá uma melhorada Pra você Bom Manda o João tá vazando Até uma próxima Beleza? Falou E valeu E valeu E valeu